E a gente está aqui na Honda Santa Emília e hoje vamos conhecer um pouquinho mais do Honda City. Quem vai contar os detalhes para a gente é o Luiz Felipe. Tudo bem, Luiz? Olá, tudo jóia? Então, o Honda City é bacana para quem procura um espaço interno maior, nem um carro compacto por fora. Então ele é interessante para quem vai fazer uma viagem um pouco mais longa, ou até mesmo para o dia a dia. Ele tem um espaço interno bacana para quem vai na parte da frente e quem vai atrás também. Então você tem um conforto maior para dirigir e para andar de passageiro também. Maravilha! E quem quiser conhecer mais detalhes, vem para a Honda Santa Emília para fazer um test drive. E agora a gente está aqui no test drive com o Luiz e dá para perceber que o carro é extremamente macio. Luiz, explica para a gente por que isso acontece e quais são os benefícios do Honda City. Bom, bacana. Primeiramente o City tem o câmbio tipo CVT, que simula 7 marchas. Ele não necessariamente tem as engrenagens de marcha, porém eles simulam as marchas. E junto com o motor 1.5 aspirado, de 116 cavalos, ele tem um casamento bem bacana. Então você tem esse conforto e essa suavidade para estar dirigindo. Incrível! Então se você quiser experimentar e dar uma volta com o Honda City para poder descobrir e viver essa experiência, vem para a Honda Santa Emília.